Música Santa Catarina agora possui a rota turística a vinhos de altitude. A lei que criou a rota é de autoria do deputado Volney Weber e tem o objetivo de estimular o enoturismo na Serra Catarinense e no Meio Oeste. Uma atividade que temos no nosso Planalto Serrano, no nosso Oeste do Estado também, que vem crescendo fortemente, oportunizando as pessoas a visitarem, inclusive, os parreirais de uma forma de que eles consigam enriquecer o nosso Estado e a atividade e a região de uma forma muito ampla. Então, esse projeto, ele vem mostrar e dar oportunidade às pessoas, não só da nossa região, nem só do nosso Estado e nem só do nosso país, mas do mundo, de que quando vira Santa Catarina, então logo eles podem procurar a plataforma do nosso Estado e encontrar ali os municípios e os caminhos que levem essas pessoas a encontrar os vinhos de altitude. A lei prevê um passaporte para divulgar as informações sobre a rota e dar visibilidade aos principais pontos turísticos. O passaporte poderá ser gratuito ou pago. Em caso de cobrança, o valor será o mais próximo possível do custo de produção e os recursos serão repassados ao Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo. A distribuição dos passaportes será feita pela Santur e pelas prefeituras. A lei possibilita também que o Estado firme parcerias e convênios com instituições privadas para patrocinar e divulgar a rota turística vinho de altitude. São mais de 30 municípios que estão incluídos nessa rota. Então, como eu falo, é um projeto de Estado, é um projeto que vem a desenvolver e cada vez oportunizar mais geração de emprego, renda, oportunidades, porque através dessa atividade, hospedagem, hotéis, restaurantes, enfim, vão nascer. Então, no trajeto, muitas outras coisas vão ser observadas pelos turistas e tão logo é oportunidade de nascer sempre novos negócios. Legenda Adriana Zanotto